Ergo vem matar ele, ergo vem matar ele, esquece o mato ele Sabe né meu mano, eu vou chegando agora, o vulgo é moeda Sabe que eu vou chegando agora, te mato, cê para até no calabouço É questão que você é moeda, é coin, é dinheiro aqui nessa porra Mano se você é moeda, cê se fode mano, eu carrego você no meu bolso Mas sabe né truta, que eu vou chegando agora, que eu falo até de coin Sabe que mano, eu chego agora e com certeza eu encaixo na letra É questão que eu falo é coin, coin meu mano, que eu faço na letra É questão de coin, dinheiro você é coin, hoje você para no canto da sala Eu boto na sua cabeça, não entende, vira o bobo da corte Como que eu vou chegando agora, a rima boa, você é isso mano Que bobo da corte, mano eu puxo sua rédea Aqui cê é Fábio Porchat, na rima pagou de comédia Mas eu vou te falando, zica só tá de ideinha Esse cara Porchat, certeza que perde a calcinha Então já vou gatando, já pega até a referência Cê sabe meu mano, que aqui agora eu te mato na transparência Então é gatação e eu já puxo na ideologia Porque cê sabe meu parça de quebrada, sonecria Então já mudo a levada nesse beat Se escreva um hit na sua cara, não tem hit Aí certo rapaziada, cês ouviram as ideias Acho que eu vi Eu não posso pra entender Fabiano, vou roubar, eu mato o rei Vai morrer, eu vou matar Vai matar, eu vou morrer Uh! 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 Mas você tá ligado, meu parça Que aqui nós não dá falha Vou fazer aquele flowzinho Famos o flow de navalha Mas HP, eu vou te falando, meu parça Zica, cortou sua esperança Você falou que é V de vingança Mas hoje não tem V de vitória Cortou sua esperança, isso é notório Você sabe, meu mano, que o fecho é histórico Agora eu mato, você fica implorando Porque sem maldade, mano, cê é tóxico Agora eu falo, mano, meu parça, cê não é tóxico E eu vou além, porque cê é a primeira Tóquice aqui nesse mundo, não mata ninguém É, só que tá ligado, né, meu truque Tá encaixando nesse flow, cê sabe que eu faço Aqui na parada, é questão que eu sou tóxico Então, desceu a praga, agora eu tô até a chuva ácida Mas tá suave, mano, eu vou chegando agora E com certeza logo eu mostro minha essência Seu flow não é de navalha, você é moeda Você é redondo em forma de circunferência, mano Tô aqui, entende, sabe, né, meu truque Mano, pegando essa aula de encaixar no pique Sabe que eu vou chegando agora, logo encaixando Truta nessa rima, mano, eu faço que limite Mas, mano, vou chegando agora Não lembro até mais o que ele falou Só que sinceramente, meu mano, falou nada com nada Seu pricelo e com certeza nessa rima não colou Como que eu vou chegando e eu faço até o fim Isso é questão de religião, ele falou, Fábio, por chá Então eu não sou Fábio, mas essa porra de capela, eu sou Rabir É isso, tá bom Naquele pique certo, rapaz Sem maldade, meu mano A gente falou de comediante aqui nessa estrutura É questão, meu mano, que eu vou te matando Eu te mato te agora e eu te mato pra aventura Mas, só se acalma, né, mano Dois versos que eu chego aqui, sou perverso Tipo fazendo freestyle agora Soltando e controla o seu universo Cê falou de aventura Meu mano, por menos que pareça Mas hoje eu tô filme de ação E com rima cortou sua cabeça Cê sabe, meu mano, eu mato Por isso no freestyle eu não empato É, 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 hum Só que fazendo aquele freestyle, mano Você sabe tudo só como que eu vou chegando E na quima noite desgola É que eu sou, meu mano, uma aventura Dessa aventura, com certeza, mano Você só adora Mas, sabe, né, truta Que eu vou chegando agora Ou que eu chego no Dante É questão que você pode até ser o chimpanzé Porque nessa porra, mano Eu só pago de figurante Não é figurante, na moral Agora cê até citou vários animais Mas cê maldade aí Faz o urro Olhei pra sua orelha Cê parecia um burro Agora faz Ei, ah, ah, ei Truta, truta, truta Não tem regra Cê sabe, né, mano Que eu chego fazendo aqui nessa trilha Mano, sou caçador de dragão Sou burro Por isso que eu faturei até sua prima Mas, cê sabe, mano Já sabe que eu chego gastando Aqui é pedeira Como que eu chego agora fazendo Freestyle e cê nunca quer chave de queda Mas agora, meu parça Provo que cê veio à toa Desde quando pega dragão Significa uma coisa boa Hoje entendi, meu mano Agora cê se fudeu Mas perante a câmera Aqui cê se contradiziu É, sabe, né, mano Que eu chego agora Cê sabe que você se fudeu Eu peguei o dragão Aquele trabuco Cê veio me cobrar Ela me defendeu De onde eu chego Eu chego agora É o talento de fruta E ainda caça o dragão Pega o trabuco Então te amassou Porque ela é a Rasputia Cê tá chapando, meu parça Porque agora eu te falo Cê não pega ninguém Por isso agora intercalo Porque eu te falo, parça A rima que anda levada Esse aqui tem 18 anos E até hoje não arrumou a namorada Cê é louco Ae, família Na ordem da cima Certo, rápido e rasteiro Barulho pro Zika Barulho pro Moeda Zika pra próxima Ae, barulho pro Moeda Também